Oi gente, eu tô muito feliz, olha essa coroa. Influencer desde os quatro aninhos, a Victoria Ferraz é mini-miss Goiás. Apresenta programas de TV, participa de eventos e divulga várias marcas no Instagram, onde tem mais de 60 mil seguidores. Antes de qualquer gravação, a rotina é a mesma. Oi, oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui gravando pra Recó, e eu vou mostrar pra vocês agora a minha make que eu fiz. Mesmo sendo uma maquiagem infantil, eu tenho que preparar minha pele, passar o protetor, e o protetor que eu tenho, ele é protetor hidratante, então é melhor ainda. Aí, às vezes, eu passo um lencinho umedecido, e se for maquiagem de adulto, tem que preparar mais ainda. Sempre de olho em tudo que a filha faz, a Fábia compra maquiagens especiais pra não prejudicar a pele da menina. Limpa bem o rosto, protetor solar diariamente. Antes da make, a gente tem esse cuidado do protetor, e sempre o sprayzinho de proteção pra quando vem a make, o rosto tá mais hidratado. E terminou aquela programação, a gente já trata logo de tirar, eu já ando com lencinho. Terminou, não tá fazendo mais nada, tira tudo, passa o protetor e deixa a pele descansar. Esses produtos coloridos, brilhosos e perfumados, chamam a atenção da criançada. Isso acende uma alerta. Segundo os especialistas, o uso deles fora da faixa etária pode causar consequências para a saúde dos pequenos. Porque eles têm produtos químicos, eles têm fixadores, eles têm corantes. Então a gente não recomenda, a sociedade brasileira de dermatologia não recomenda o uso de maquiagem de forma alguma em crianças. O que poderia causar na pele da criança caso utilize esses produtos? Principalmente alergia, irritação, machucar, pode causar até queimaduras, né? É uma dermatite de contato. Mesmo que nas embalagens esteja claro que o uso é permitido para determinada idade, os médicos só recomendam a utilização de maquiagens a partir dos 12 anos. A gente não recomenda o uso de maquiagens em criança, independente se seja maquiagem infantil, se seja adulto. Por quê? Porque tem muitos produtos químicos, muitos produtos que podem causar uma reação, um efeito adverso nessa pele que ainda é imatura. Então o que a gente recomenda é que eles comecem a usar maquiagem mesmo a partir dos 12 anos. A pele da criança deve receber, única e exclusivamente, sabonete para a pele adequada, para a pele sensível, um bom hidratante também para a idade deles e um bom protetor solar. Depois de trazer a filha na dermatologista, a Lívia não vai mais deixar a filha usar os produtos. Agora a atenção é redobrada para não deixar mexer na maquiagem, porque não faz bem, ainda mais para nossas crianças. Então a gente tem que ficar de olho para não passar. Mas para quem não abre mão da maquiagem, como a Vitória, a orientação é outra. Para quem insiste em usar, mesmo não sendo recomendado, o que a gente pode fazer é lavar logo após o uso, utilizar o hidratante e o protetor solar. O loucador sabe de nada, então, descontrol, com brilho, brilho, soca, soca, rebola, rebola.